Dois anos de espera, uma multidão de fãs incansáveis na luta pela série ao redor do mundo. Finalmente podemos comemorar. Demolidor voltou para a Marvel oficialmente. Como será isso? Bora conferir. A hashtag SaveDarDevil percorreu o mundo em todas as mídias sociais. Houve uma verdadeira mobilização global pelos fãs da saga, para que a série fosse resgatada após o seu encerramento na Netflix. Será que agora podemos finalmente viver a experiência de assistir o imponente Matt Murdock aparecendo nos próximos filmes da Marvel? E no Disney+, será que teremos uma sequência de onde parou a série na Netflix na última temporada? Como que tudo pode funcionar a partir de agora? Charlie Cox vai voltar mesmo com tudo em Homem-Aranha 3? Antes de sabermos isso, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal. Os direitos do Demolidor na Netflix expiraram em 29 de novembro desse ano, levando os fãs a criarem uma campanha viral nas mídias sociais, pedindo a Marvel e a Disney que continuassem a história. Em 29 de novembro de 2018, a Netflix cancelou o Demolidor apenas um mês após sua estreia na terceira temporada. Seu cancelamento ocorreu depois de Luke Cage e Punho de Ferro. No final de 2019, todas as séries da Marvel Television foram canceladas pela Netflix, marcando o fim de uma era de curta duração e do lar dos defensores de Nova York, com suas histórias entrelaçadas. Desde 2018, os fãs se uniram para resgatar o mundo de combate ao crime e os relacionamentos complicados de Matt Murdock, dando início à campanha Save Daredevil. Quando surgiram notícias de que a Netflix teria todos os direitos sobre os personagens de Demolidor, impedindo qualquer projeto futuro de televisão ou filme por dois anos, os fãs disseram que esperariam por um plano para o Homem Sem Medo. Agora que os direitos foram suspensos, os fãs estão pedindo à Marvel e à Disney que comuniquem seus planos para a série em uma petição viral pelo mundo todo. O suporte online floresceu em 29 de novembro de 2020, quando os fãs perceberam que a data significava que a imagem do Demolidor agora poderia ser usada pela Marvel livremente. Até o talentoso e famoso artista Boss Logic emprestou sua voz à campanha com novas artes conceituais. O ator Vincent Deonofrio, que interpretou o Rei do Crime de maneira icônica, diga-se de passagem, expressou seu apoio para retornar ao papel de alguma forma. Ele compartilhou a petição Save Daredevil em suas redes sociais também. O ator principal, Charlie Cox, agradeceu a campanha inúmeras vezes, compartilhando que o cancelamento foi um choque até mesmo para ele, pois ele já havia se encontrado com executivos da Marvel para tratar sobre a quarta temporada. Juntamente com os membros do elenco, que inclusive recusaram outros papéis de atuação para se dedicarem exclusivamente ao projeto da quarta temporada, que infelizmente ainda não tivemos. A petição Change.org para Save Daredevil pede não apenas que a série seja salva, mas também seu roteiro original, que acabará partindo de onde parou até as novas histórias que podem vir dentro do universo que envolve o Demolidor na Marvel. O Demolidor nunca deixou de ter sequências de ação bem sangrentas, visões de mundo corajosas e os personagens angustiantes que Hell's Kitchen criou. Embora seja verdade que a série poderia encontrar uma nova era na Disney+, já que a Disney agora é dona da Marvel, os fãs pediram e imploraram para que a Marvel e a Disney pensassem em trazer a série para o serviço da Hulu. Em 2019, a Disney assumiu o controle total do serviço de streaming da Hulu, comprando as ações da plataforma da atual Comcast na época, se tornando a acionista majoritária do serviço. Ao contrário do Disney+, o Hulu não tem uma barreira de conteúdo para conteúdo adulto, tanto de televisão quanto de filme. A Marvel Television também já possui programação de televisão com temas mais maduros na plataforma, como a série Hellstrom, que estreou recentemente e que havia sido anunciada na San Diego Comic Con desse ano. No entanto, em agosto, a Disney anunciou seus planos de lançar um serviço de streaming com a marca Star, que se trata de uma plataforma internacional com outras propriedades da Disney. Ao contrário do Hulu, ele não carrega conteúdo licenciado e aparentemente não tem barreira para conteúdo adulto, conforme relatado pelo site The Verge. Os fãs especularam que a Disney pode esperar para estrear qualquer série do Demolidor até que possa fazê-lo num âmbito internacional, o que significaria que a Star seria um lugar melhor para estrear a série do que o serviço de streaming da Hulu. Os fãs especularam que a Marvel Television não renovará a série e, em vez disso, relançará o personagem direto no UCM, escalando novos personagens e reiniciando a história de um modo geral. No momento em que esse vídeo estava sendo produzido, nem o poderoso chefão da Marvel, Kevin Feige, nem a Disney ainda não haviam emitido nenhuma declaração. O Demolidor é estrelado por Todas as três temporadas estão sendo transmitidas agora e por enquanto somente na Netflix. O ator Vincent Deonofrio tem algo em comum com muitos fãs da série. Ele quer muito ver Charlie Cox continuar como Matt Murdock no show. Ele disse recentemente, abre aspas, Eu ainda acredito em Charlie Cox como o Demolidor e acho que se a Marvel Studios fizer um filme do Demolidor ou tiver um Demolidor em um de seus filmes, espero que seja Charlie, porque acredito nele como o Demolidor, disse ele ao Comic Book. E ainda, acrescenta, Eu adorei trabalhar com aquele cara, não apenas porque ele é um grande cara, mas porque ele é um ótimo ator. Charlie estava nisso todos os dias em que estivemos juntos, o tempo todo praticamente, o que nos elevava e motivava muito. No início desse ano, o ator Charlie Cox disse que presumiu junto com o resto do elenco e da equipe do Demolidor, que uma quarta temporada estava em andamento. Tanto é verdade que ele recusou outros papéis em outros estúdios. Ele chegou a dizer, abre aspas, Quer dizer, todos nós pensamos que íamos, sabe? Recusei trabalhos porque pensei que estávamos filmando e nos preparando para isso. Fiquei muito animado, como todos do elenco. Foi um verdadeiro choque, não sei de quem é a culpa, porque às vezes na política coisas acontecem. Provavelmente, até hoje não sei o que estava acontecendo nos bastidores. Fecha aspas. Vincent Deonofrio, nosso amado Wilson Fisk, acha que há mais em Cox de Demolidor do que o público viu até agora. Ele chegou a dizer, Só acho que há muito mais a explorar com Charlie Cox e o Demolidor, esteja Wilson Fisk nele ou não. Fecha aspas. Pois é, pessoal. O Demolidor realmente marcou nossa geração desde sua estreia na Netflix em 2014, quando abriu o universo dos defensores de Hell's Kitchen, trazendo uma gama de histórias épicas e únicas, como Electra, posteriormente Punisher, com o lendário ator John Bernthal. E aí vimos o crescimento da máfia do tentáculo, o surgimento do Kingpin, demais, essa atuação foi incrível. Todas as lutas e dilemas do herói, até a sua queda após a série dos defensores. Um herói que, sem dúvida alguma, faz os corações da legião de fãs ao redor do mundo superarem seus medos e lutarem como o misterioso advogado Matt Murdock. Metralhe o like nesse vídeo, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual foi a melhor temporada de Demolidor na Netflix até agora. Qual dos vilões que ele enfrentou você gostaria que retornasse para uma sequência no UCM ou no serviço de streaming da Star, a plataforma da Disney. Comenta bastante e não esquece de ativar as notificações para você não perder nenhuma novidade que sair nas manchetes de cinema e nas séries de TV. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, galera. E pergunta para eles, nas suas redes sociais, o que eles esperam do futuro de Demolidor. Pergunta lá. Vou ficando por aqui, mantenham sua audição aguçada como Matt. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!